Jair, eu tô aqui com o goleiro Douglas, um resultado que dá uma tranquilidade pro jogo de volta, né? É, o primeiro passo foi dado, que é você vencer um primeiro jogo e já ter essa vantagem aí do empate no campo normal no segundo jogo. Mas não tem nada resolvido, é um jogo de igual pra igual, é um campeonato que a cada ano tem evoluído aí, e a gente tá aí com a camisa do Fluminense pra brilhantar esse campeonato aí. Douglas, Jair.